O ex-secretário de saúde, lembram que ontem eu disse aqui no Balanço Geral que tinha um secretário que a gente estava apurando, que tinha pedido demissão do cargo. E o ex-secretário de saúde pediu efetivamente demissão e ele escreveu no perfil dele do Facebook a seguinte mensagem. Cargo nenhum mudaria meu caráter. Quem comigo convive conhece minha sinceridade. Fiz novas amizades nos meses que permaneci na Secretaria Municipal de Saúde. Meu sucessor a receberá em condições bem melhores. Tive o privilégio de conviver com a equipe dos sonhos. Minha gratidão será eterna. Fiquei enquanto tive condições de manter-me fiel aos princípios que norteiam a minha vida. Continuo a ser um menino feliz. Foi o que escreveu o secretário. O que me chamou a atenção foi quando ele disse o seguinte. Fiquei, fiquei até enquanto tive condições de manter-me fiel aos princípios que norteiam a minha vida. A pergunta é, o que teria motivado o secretário André Sotero a pedir demissão da Secretaria Municipal de Saúde? Quais os princípios que ele teria que romper para permanecer na Secretaria e aí ele preferiu sair? Quando ele esteve aqui essa semana nós mostramos a matéria lá na Unidade de Saúde da Soledade. Ele inclusive ficou de ir lá. Mas já naquela entrevista, sobretudo quando nós falamos das ingerências políticas na saúde, o secretário demonstrava uma certa insatisfação. E aí ele pediu boné, deixou a secretaria. Há quem diga que Silvio Santos foi convidado, Silvio Santos nega. Mas enfim, menos de seis meses de administração e o secretário de uma das pastas mais importantes da Prefeitura, que é a saúde, pede demissão e diz que saiu para não ter que ferir os princípios que ele preserva. Com a palavra, André Sotero para dizer o que é que iria que ele fizesse que iria ferir algum princípio dele.